William, houve essa reunião do Ministério Público com algumas definições, principalmente em relação à questão da divisão das torcidas no classe dos maiores. E o presidente do Prezo falou que tinha proposta de divisão também dos ingressos, da renda, nos dois classes, pelo menos na primeira fase. Qual o posicionamento do campeonato, pelo menos em um momento? Bom, com relação à divisão de renda, não existe a possibilidade. E com relação à participação das torcidas, concordo que as torcidas têm que estarem presentes, lado a lado como era antes. Ou seja, vamos aqui dividir a arquibancada sombra. O Campinense ocupa seu local de origem, o 13 ocupa seu local de origem. Na geral, a mesma coisa. Essa é a discussão. E eu espero que isso seja consolidado, porque nós temos perdido renda, nós temos perdido receita. O torcedor não tem comparecido aos clássicos justamente por isso, por conta dessas divisões de torcidas. Eu não lembro de nenhum incidente, desde a época que eu era criança, que eu assisto o jogo aqui no estádio Amigão. Nunca teve nenhum incidente, de maneira nenhuma. Então, essa divisão só veio para prejudicar os clubes. Então, o Campinense precisa de receita. O 13 precisa de receita. E se a gente não tem, como é que a gente vai fazer futebol aqui no estado? As receitas são menores do que as despesas. Está comprovado. Eu venho, eu sou presidente do Campinense desde 2011 e venho enfrentando uma dificuldade financeira muito grande. Muitas vezes, pegando meus recursos e colocando aqui dentro. Então, o clube tem que ser autossustentável. E começa através das bilheterias. Isso, infelizmente, a gente não tem. Está afastando o torcedor essa decisão. Então, espero que haja um bom senso. E que o clássico dos maiorais, como é chamado, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, volte a ser nos moldes de antigamente. Em relação à receita ainda, houve-se aí uma certa palavra em relação ao clube e placa. Teria sido acertado um valor do repasso dos ingressos em uma reunião que houve com os clubes. E já nessa primeira rodada, um valor inferior, ou seja, a metade do que foi acertado já teria sido repassado. O Campinense já tomou conhecimento disso, já recebeu algum comunicado. Como é que está essa situação para o Campinense? Sim, isso é um projeto de lei que foi aprovado ano passado pela Assembleia Legislativa. E qualquer modificação no novo projeto é necessário que passe novamente pela Assembleia Legislativa. Então foi discutido, sim, que a troca do ingresso valeria, aliás, a troca do cupom fiscal valeria R$ 20,00. Eu acho que foi esquecimento do Estado não levar a proposta para a Assembleia Legislativa aprovar. E, infelizmente, o ingresso voltou para o valor antigo, ou seja, de R$ 10,00. Você acredita que isso, de certa forma, atrapalha o planejamento, já que esse valor foi acertado previamente, e, de certa forma, se planeja em cima de uma perspectiva de R$ 20,00, agora tendo que trabalhar com R$ 10,00 novamente? Sim, claro que a gente tinha justamente feito um planejamento financeiro em cima disso. Não é que o valor do gol de placa, o montante que os clubes têm para receber, o valor vai mudar, de maneira não muda, permanece o mesmo. Só que o valor do ingresso também permanece o mesmo do ano passado. Isso é ruim, porque, evidentemente, os clubes terão que ter mais trabalhos, terão que se desdobrar para vender. ao invés de ter uma receita, através de venda de R$ 3.000,00 ingressos, de R$ 60.000,00, aí nós só teremos apenas R$ 30.000,00. Quer dizer, reduziu pela metade. Isso é ruim, porque isso vai dar muito trabalho. Isso é uma burocracia tão grande, o povo acha que é fácil, eu acho que, mas é muito difícil. Isso gera tumulto, como vocês sabem muito bem, gerou o ano passado. Mas eu espero que, pelo menos no próximo ano, o governo do Estado possa adequar um novo valor na troca desse cupom fiscal. Tchau. Tchau. Tchau.